Música 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 Não! Pua! Eu não tenho mais autos que tem mais bonita. Olha aí. Ai! Eu sou muito boa. Ai! Pua! 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 Sai daqui, meu irmão! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Tá aí! Quem quer saber o susto desse pão, esse algodão? Eu tenho agonia! Pua! Olha isso! Não! Não! Ele me segue até aqui! Que roubado! Ah não! Merda! É! Sim! Ele respawn na maia! Que medo! É! É! bom bosta! Mara! Sai daqui! Que tortura! Socorro! Prende o policial! Você não me viu, puxa Corre Ah, desisto Gente, esse vídeo tá ficando Eu tô morrendo Meu bem, esse pux, ó, o gordão Olha O que é que é que é que é que é? É o mesmo que eu meia mais Ai Apo Ai, ai, ai Ai, 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 ai Não é Não, não consegue Eu meia Eu meia Osi, osi Osi, osi E mesmo ó ah se fosse é assim ah meu Deus é muito difícil é difícil ver aí é muito difícil quer saber vou puxar gordão então não passa vergonha eu não sei o seu gol amanhã sai assim eu não morria não é Ah, mano, tá difícil Agora eu Tá ligado, tá ligado Até agora eu só corri Corre Corre, sua anta Nossa, muito anta Merda Vai pra puta Que tipo ali Ai meu Deus, que puxou o gru Corre, corre Não posso, mano Corre Acho que não vai Vai vir pro aqui Acho que isso vai demorar um pouquinho Gente, não vou jogar o jogo Porque isso não vai demorar um pouco Demora muito Vídeo Meu Deus Esse metido a anta Tá aqui comigo Mano, eu sou uma bosta Não tô entendendo Vai ter um bicho aqui Eu tô sentindo Não vai ter bicho nenhum Calma Que porra Ai meu Deus Eu não me amareço É que eu joguei esse jogo Vem aqui, vai Mano, eu gosto Corre demais Corre demais Corre demais Opa Que porra Aqui 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 O que você já está vendo? Já está aqui. Vou sentir que você acabou. Você já está gostando. E tchau.